É meu desejo dar-vos, hoje, um pequeno intervalo de descanso. Têm sido dois meses muito intensos. E certamente em muitas casas estão à espera, e hoje queremos descansar. E descanso aqui significa, eu não dizer mais nada além do que foi lido. E assim como já ouviram, tanto o livro dos Atos dos Apóstolos, o Salmo como o Evangelho de João, seria suficiente. Mas não é, porque se eu fizer agora um pequeno exame sobre estes livros que acabamos de ler há pouco tempo, poucos vão acertar. É por isso que, se alguém estiver cansado, e pode acontecer que esteja, não faz mal. Acerte bem a cadeira, indirete as costas, meta uma almofada e peça uma manta para se cobrir. E durma em paz, até porque Deus alimenta o justo que dorme. De toda maneira, voltamos a uma realidade que parece estar a ser esquecida um pouco. Sente-se, de alguma forma, que passado todo este tempo, de estar em emergência, de confinamento, nos cansamos, de alguma forma, de estar acantonados, sem termos uma data de futuro à vista para podermos voltar à vida normal. Por isso, precisamos de renovar essa esperança, todos, em mãos e em paz. E, sobretudo, a consciência da responsabilidade do momento presente, em que mínima distração pode ser fatal para muitos e muitos de nós. Quando vimos as previsões da Organização Mundial de Saúde e as previsões dos ditos cientistas, grande parte delas estão direcionadas para nós e contra nós, africanos, onde a previsão é de termos aqui mais de 300 milhões de mortos. Este é o sonho grande destas previsões catastróficas. É interessante que, nas muitas que já pude ouvir, nenhuma delas faz grande previsão para os países desenvolvidos, aqueles que estão a ser, efetivamente, mais tocados por esta pandemia. E você ouve nas notícias que morreram mais de mil, mais de mil e quinhentos em determinado país, mas a projeção é sempre para a África. Vamos ver 300 milhões para Angola, mil em abril, 10 mil em julho para todos os outros previsões catastróficas, o africano descobre o medicamento, dizem que não vale nada, não é de estado, etc. Então, nós aqui, no nosso continente, na nossa condição, não podemos nos distrair de maneira nenhuma. porque a mínima distração levará logo à realização do sonho de muitos, de nos verem mortos. E, por isso, nós temos de nos cuidar e cuidar também dos outros para que o sonho da catástrofe nunca se realize. Mas é preciso prestar atenção que, no nosso contexto particular, aqui de Caminda, a realidade é ainda mais melindrosa, até mais melindrosa, mesmo que em um ano. E melindrosa por quê? Porque nós estamos situados num lugar com fronteiras dificilmente vigiadas. São muito longas, muito grandes, muito extensas as nossas fronteiras. e não temos, efetivamente, capacidade de vigilância total de todas elas. Existem muitos caminhos tradicionais, onde as pessoas passam longe do olhar das autoridades, mas também alguns passam com a convivência de uns outros tantos. E sabemos, pelas notícias, que o nosso vizinho, como democrático, já tem a volta de mil casos. Oitocentos e tal, ou quase novecentos, de acordo com a atualização de que me recordo, que já passa, já foi feita mais de uma semana, aquela com a qual tive contato. Ouvimos também recentemente nas notícias que aquilo com o Brasilismo os casos multiplicam-se. E a incidência desta multiplicação, de alguma forma, já toca a nossa fronteira do Massar. E, em condições normais, e é para estas que nós apelamos, que sejam condições normais, deveria-se fazer, em virtude destas informações, uma cerca sanitária ao Massar. E uma testagem intensiva para aquele lugar. Se estávamos em presença da chegada de muito material para o combate a esta doença, que houve de várias partes, fazendo-o, quando tudo este cá estiver, mais de trezentas toneladas, nós queremos, com urgência, a parte que nos toca, dada a responsabilidade e, sobretudo, à situação e localização geográfica em que estamos situados, para podermos, igualmente, nos prevenir e termos uma ideia correta ou, ao menos, aproximada da eficácia ou ineficácia das medidas que têm sido tomadas, que não podem ser simplesmente políticas, mas têm de ser igualmente médicas e científicas, com meios disponibilizados e disponíveis para podermos estar à altura do presente desafio. Queremos, portanto, encorajar as nossas autoridades a não se cansarem de bater as portas da autoridade central para que sejam disponibilizados com serenidade estes meios antes que seja tarde e, se já cá estiverem, que entrem em campo imediatamente. e, por outro lado, há um outro aspecto que nós precisamos de continuar, digamos assim, a vigiar porque não podemos cair na ilusão de que a COVID-19 seja a única doença que o país tem. aumenta as outras doenças. Se, com esta que matou três pessoas, temos uma comissão interministerial empenhada para acabar com ela, ou pelo menos para fazer com que ela faça o menor número possível de vítimas mortais. Precisamos, igualmente, para o país, de uma comissão interministerial para combater o parodismo e a malária, que tem sido a causa de morte de milhares e milhares de pessoas por este país adentro. das informações em presença só no banco foram de quatrocentas mil pessoas. Quanto? Quatrocentas pessoas. Se fossem quatrocentas mil não se daria quase ninguém. Quatrocentas pessoas. Se juntarmos os dados de todo o país, então chegaremos aos milhares. Então, a lógica da preocupação deve ser proporcional aos danos que determinar mal causa em determinado lugar. E se na lógica da proporcionalidade para três mortos há um investimento maciço, então para quatrocentos, para mil, para dois mil e talvez dez mil ou mais mortos, tem de haver a mesma preocupação para que não tenhamos, não criemos uma espécie de aparte de patologia que faz com que determinadas doenças possam continuar a matar-se ansiosamente e nos preocupemos apenas com uma. Repito, eu acho que é tempo de também se criar uma comissão interministerial de alto nível para o combate ao balutismo. Acrescido a isto, temos também a necessidade de continuar a aprender com as circunstâncias que nos toca. Nesta nossa triste prática de queremos sempre atacar as causas a melhores efeitos, chegamos geralmente tarde, porque o ataque deve partir das causas. Vamos entrar, já estamos a entrar no tempo de cacimbo, um tempo em que por causa do elemento natural, a chuva, que se faz ausente, é também oportunidade para se fazerem algumas correções, se não mesmo muitas, naquilo que não vai bem na gestão dos espaços urbanos. E uma das coisas que, de facto, devem ser motivo de grande preocupação é a grande acumulação de lixo até impedindo o trânsito em alguns lugares, não sobre cabina, mas de muitas outras províncias deste país. A grande pergunta que se faz é quem é que se preocupa com lixo? Onde estão as empresas ou de quem são tais empresas? Isso também nós, os simples cidadãos, precisamos saber para podermos ter a noção da pessoa ou das pessoas a responsabilizar. Porque, muitas vezes, aquele que tem a autoridade administrativa da província ou determinado espaço confia responsabilidade a terceiros, estes recebem os meios, usam-nos, mas não realizam o trabalho a que foram, digamos assim, para o qual foram contratados. E um dos males que, às vezes, existem é que estas empresas estão continuamente a passar de mão em mão, a mudar constantemente. E, portanto, fazemos também o apelo para aqueles que têm a responsabilidade da gestão destas empresas, de saneamento básico. Que não olhem só para o casco urbano, entrem também nas periferias, nos bairros, onde o lixo convive com as pessoas. Onde o lixo, repito, convive com as pessoas. e creio que não seria necessário um investimento extraordinário para se poder combater este mal. Basta a boa vontade das administrações municipais, das coordenações do bairro, mas uma boa vontade secundada com a entrega de meios materiais materiais e a busca de responsáveis credíveis e com vontade de ajudar o povo e não com a potência de ser servido. Como sabemos, infelizmente, é prática na nossa terra, sempre que há estes grandes problemas, surgem os oportunistas. Aqueles que não têm coração, não têm sentimento, só estão por cima do dinheiro e da oportunidade para encher os seus bolsos, não importando que isso possa constituir, digamos assim, causa de morte para muita gente. Neste grupo de insensíveis estão aqueles que roubaram o dinheiro do combate a malarca. Estão aqueles que roubaram o dinheiro do combate a seca e a fome no comer. Em outras províncias que foram afetadas por isso. Estão também aqueles que estão a roubar o dinheiro do combate à prevenção da Covid-19. Eu não sei que tipo de povo nós somos e que tipo de mentalidade que nós ganhamos. É doloroso saber que, tendo todos uma companhia aérea com aviões até bons e paralisados, haja alguém com esse espírito de contratar uma companhia aérea estrangeira que, dessa mania de comprar o desemprego dos outros em detrimento daquilo que é nosso sobre o cristão e o país. há dias que acordo desesperado e, certamente, como eu e muitos outros já não sabem mais como acordar e como dormir. Porque isso está é de uma cadeia que parece que não tem fim. Hábitos maus reiterados. Depois, o grande problema é que são constituídas comissões de inquérito. São enfim, e tudo depois acaba por rodar na mesa dos compadres que se entendem e depois fica assim. Quer dizer, são tudo um grupo de amigos e não pode continuar assim. Eu penso que não pode continuar assim. Que venham então a público os inquéritos, por exemplo, dos desvios dos meios alocados para o combate, a seca e a fome já iniciados há muito tempo. Custa alguma coisa? E qual é a responsabilização das pessoas que estiveram à frente destes grandes projetos? Nenhuma. Andam tranquilamente e daqui a pouco serão nomeadas para outros cargos. basta que nos esqueçamos só um pouco. Somos muitas vezes um pouco sem demore que no fundo vai repetindo os mesmos erros e sentindo o prazer nisto. Queremos incentivar as pessoas honestas, aquelas que querem em meio desta terra para que se façam rodear com pessoas também honestas. Porque muitas vezes os que nos atijam na lama são mesmo os colaboradores direitos que, evados de vícios do passado, não se esforçam em corrigir o que está mal nem melhorar o que está bem. e o que está mal não o fazer é os piores do que no passado. É tentar fazer tudo melhor para emendar o que mal foi feito. Mas não se pode corrigir com pessoas erradas. E temos estado sempre a repetir que nós somos mais de 30 milhões de habitantes. Não me parece que esses 30 milhões estejam a ser aproveitados da melhor maneira possível. Nem nestes estejam a ser buscados aqueles que podem fazer boa gestão. não basta a confiança política. A história dos últimos 45 anos prova-nos isto mesmo. Não basta a confiança política. Alguém pode fazer bons comícios, encher estádios, estradas e até espaços inteiros. Mas não é quando não ceda pessoa certa para a gestão de uma empresa, para a gestão de determinados espaços. Peçamos ao Senhor para que suicidem nós todos este sentimento de responsabilidade contigo. Para que não continuemos a nadar sobre leite derramado. irmãos, terminamos com duas palavras, duas notas finais em relação a esse nosso caminho do livro dos atos dos apóstolos. Paulo e Silas tinham sido muito bem recebidos antes. Lívia acolheu-os em sua casa. entretanto, naquele contexto, ele, Paulo e Silas, tinham expulsado o espírito pitónico de uma escrava grossa. Ora, quando essa escrava foi liberta desse espírito, ganhou liberdade de ação, os seus senhores, que assim viram desaparecer uma fonte de rendimento, tanto que era escravatura, abastaram os missionários Paulo e Silas à presença dos magistrados e acusaram-nos de criar desordem na cidade, aprimorando usos contrários aos dos romanos. Estes magistrados, sem terem feito grandes investigações, mandaram-nos dar porrada a Paulo e Silas e puseram-nos na prisão, bem vigiados. E pediram ao guarda da prisão, o chamado carcereiro, que os guardasse cuidadosamente. Este carcereiro, ao receber semelhante ordem, diz aqui em livro, lançou-os no catapouço interior e prendeu-lhes os pés no céu. Sabês como os guardas prisionais às vezes exageram nas suas medidas e no tratamento que dão aos prisioneiros. Tratado colocados naquela condição humilhante, depois de surrados e presos, Paulo e Silas da meia-noite entoavam louvores a Deus e os outros presos escutavam-nos. De repente sentiu-se um tremor de terra tão grande que avalou os alicerces da prisão. Aquele guarda que tinha castigado, que pensava que era homem forte, era poderoso e podia fazer o que quisesse dos prisioneiros, mas só também queria suicidar-se, queria matar-se, julgando que os presos tinham fugir. Foi então que Paulo bradou, gritou em alta voz, não faças nenhum mal a ti mesmo, pois nós estamos todos aqui. Ele temia pela sua vida e queria então antecipar-se. Mas Paulo diz, não faça mal a ti mesmo, apesar do mal que nos fizeste, não faça mal a ti mesmo. A nossa tendência natural seria, este maltrador que morra, não é verdade? Fez-nos mal que ele sofre as consequências. Mas Paulo, ressalta aqui o valor da vida, não faças nenhum mal a ti mesmo, pois nós estamos todos aqui. a oportunidade de vida que é dada ao carcereiro pelo grito de Paulo, que permite que ele não faça mal a si mesmo, leva à conversão deste guarda prisional carcereiro. Aquele que antes bateu, ralhou, humilhou, castigou, amarrou, etc., está hoje derrotado nas suas bases. Não sabe o que fazer. Então, corre tremulo, cheio de medo aos pés de Paulo e Silas. E pergunta-lhe, senhoras, o que devo fazer para ser salvo? Responderam, acredites no Senhor Jesus ou acredita no Senhor Jesus ou acredita no Senhor Jesus que serás salvo tu e a tua família. E anunciaram-lhe a palavra do Senhor, bem como todos os que viviam em sua casa. Aquele que tinha maltratado os apóstolos, agora acolhe-os em sua casa, lava as feridas que ele próprio criou e recebeu o batismo juntamente com todos os céus. E aqui não diz se estava numa piscina para ser batizado como a perua ou o rujo, nem que as mulheres eram as crianças, como dizem outros. Recebeu o batismo juntamente com todos os céus. E depois mandou-o subir para a sua casa, pôs-lhes a mesa e alegrou-se com toda a sua família por ter acreditado em Deus. Ou seja, reconhece pela ação dos apóstolos que tinha sido enganado naquilo que dele se decía em todos. Tinha sido enganado nas razões da sua prisão. Tinha sido enganado na função que ele foi dada de castigar sem saber o porquê. Isso é também uma mensagem para todos os que têm autoridade sobre os outros. Não usemos nunca autoridade para um viado, para castigar. Sobretudo, não usemos o poder para nos aproveitarmos dele e prejudicarmos os outros. Porque o mundo dá muitas voltas. É também uma mensagem para todos aqueles que se opõem a fé e a presença de Deus no tempo e na história. Deus é sempre conhecedor. Pode levar tempo. Mas aquilo que ele nos ensina enquanto caminho verdade e vida sairá sempre ganhar. Não porque pretende derrotar este ou aquele, mas porque ele espera pacientemente a hora da conversão daquele que ainda se entrega de alma e coração e com sinceridade. Não do Jesus Amém.